Oi, abris paz, sai da frente, deixa os caras passar, abris paz, sai da frente, deixa os caras passar, que é o teu vlog? Sim, amor! Que que chegou? Deixa eu abrir a porta, Camila. Que que chegou? Deixa eu abrir a porta, Camila. Deixa eu abrir a boca. Opa! Só para pegar para o João. Que que é isso aí? Boa! É isso aí? É isso aí? É, deixa eu abrir. Valeu? É, é, é tudo. Ganhou um boné. É pra gente, rapateada. Bora lá, rapateada. Bora lá, rapateada. Bora. Ah! Ai! Ah! Tu ganhou o que é pra gente, fiado? Presente. É. Aí, Roberto, rapateada aí, ó. Apresenta o que você é, o que você faz da sua vida. Como é o seu nome? Me chamou Lucas. Onde fica? Me chamou Lucas. Boa noite, gente. Eu sou francês, faz três anos que eu tô aqui no Brasil. O que eu tenho que contar? Eu me casei com uma brasileira, então é uma brasileira que me raptou da França pra trazer aqui no Brasil. Eu cheguei aqui pra fazer vinho. Eu sou também sommelier. Eu conheci bastante vinho francês. Gosto bastante de vinho brasileiro. Muito bom. Gostar? Você gosta do vinho também? Eu gosto. Aham. Eu não gostei não. Não. Ou seja, eu nunca amo. Nunca de vinho. Mas tudo bem. Você pode gostar de outras bebidas também, né? Sem idioma. Você não bebe vinho não, Gabriel? Não sei nada, filho. Você não bebe vinho? Ah, viado. Eu gostei. Não muito. Só um pouquinho. Aquela outra, sabe? É? Ele é alemão. Da Alemanha. Alemão? Eu não sou alemão. Não, porque eu sou loiro que eu sou alemão. Não, ele é alemão. Alemão. É? De onde você é da Alemanha? E aí, Gabriel? Você é de onde da Alemanha? Eu não tá achando que ali. De alemão, não. Não é alemão, não. A gente treinou isso e ele... Caralho, eu treinei com você, cara. Treinou comigo? Qual que era a cidade que você morava na Alemanha? Meri. Meri, não é? Meri, não é? Meri. Meri, não é? Meri, não é? É, Meri. Meri. Pronto, aí ó. Aí ela entendeu. Eu não entendo porrada nenhuma. Aí óbvio. Berlim. Mas a gente tinha escolhido uma no interior. Ah, eu esqueci. É muito difícil aquele nome, velho. Eu não consigo lembrar minha cabeça. É? É. Então, gente. Hoje, esse nosso parceiro aqui vai ensinar pra gente francês. Não só eu e Cabrido, mas o Mau Mau tá vindo. E a gente vai aprender. Já já tem aula. Agradeço por ter vindo. É um prazer. Ele tá esperando o Mau Mau. Quando o Mau Mau vim, todo mundo bate palma quando ele entrar. Calma. Vou esperar, eu acho, mais 15 minutinhos. Fechou? A vontade. Se quiser outra coca, o que seja. Só pegar, meu parceiro. Cara, é muito bravo, tá? Tomara que eu quero aprender fácil, viu? Cara, tu não lembrou a cidade, cara. Fui mal, mano. Pô, tu não tinhas... Eu sou burro, ó. Eu sou burro, não. Por isso que eu sou o Caprito, mano. Caralho. Aí o Mau Mau tá escrevendo. Tchau.